Após receberem denúncia de que um sítio do mineiro, o proprietário, o senhor Wilson Geraldo de Souza, de 61 anos, estaria dando suporte para garimpeiros, uma equipe do BOPE, após vistorias, localizou equipamentos utilizados para extração do ouro, arma e munições. O senhor Wilson foi preso em flagrante e responderá por posse ilegal de arma e por dar suporte para exploração ilegal do ouro. Nós estamos, na verdade, realizando a segunda fase da operação Serra do Caldeirão, Serra da Borda 2, e hoje pela manhã algumas equipes, além da barreira fixa que nós instalamos agora, nós temos algumas equipes checando alguns levantamentos de inteligência que foram realizados anteriormente à operação. E nós tínhamos informações de que esse sítio mineiro, que fica nas proximidades da serra, já teria há algum tempo servindo de base de apoio a alguns garimpeiros, inclusive da vez passada, quando houve a primeira retirada, chegou ao nosso conhecimento de que esse sítio foi usado para ficar alguns objetos escondidos, alguns materiais escondidos, já com a intenção de retorno, de retomada, de nova invasão. E assim que a polícia saiu, essas pessoas teriam pegado esse material e retornado. E hoje pela manhã, em razão dessa nova desocupação, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, do BOPE, fez a incursão nessa propriedade para verificar o teor da denúncia e dos levantamentos que foram feitos. E, de fato, constatou-se que na localidade estavam escondidos muitos equipamentos como geradores, detectores de metal, várias ferramentas, bateias, são instrumentos utilizados para a lavra garimpeira. E na busca realizada no domicílio foram encontradas duas armas de fogo, com uma carabina Puma e um revólver 38, além de munição. E já nos levantamentos que foram levantados, nós temos notícias da utilização de uma carabina, com essas características, inclusive, para algumas pessoas que faziam segurança no garimpe. Então, cabe agora, nós fizemos a apreensão de todo esse material, conduzimos aqui para a delegacia e, obviamente, a Polícia Judiciária Civil, juntamente com a Polícia Federal, vai realizar as investigações a fim de fazer essa confrontação e até para se buscar se, de fato, essas armas estavam sendo utilizadas na segurança ou se não. De qualquer forma, são armas ilegais, uma vez que a pessoa, o proprietário do sítio, disse possuir as armas, mas não possui registro. Então, por conta disso, foi encaminhada aqui para a delegacia para a adoção das providências. Então, existe a possibilidade dos garimpeiros estarem sendo coagidos? Isso, essas informações nós já tínhamos, né? Que algumas pessoas, que existia, existe um grupo armado muito poderoso, que tinham a propriedade dos melhores lugares, vamos dizer assim, para a lavra garimpeira, e que essas pessoas hostilizavam, mediante o uso, emprego de força e de arma de fogo, outros garimpeiros. E essas informações nós já tínhamos, já estávamos trabalhando com elas. Existia um trabalho de inteligência anterior, feito pelas forças de segurança que atuam aqui na região. E o nosso trabalho agora com essas incursões é, de fato, tentar tirar de circulação esse armamento. E eu acredito que até pelo número expressivo de armas que têm sido apreendidas desde o primeiro dia da operação, demonstra que, de fato, havia sim essa hostilidade, essa disputa por território mediante força naquela localidade. E você retirar, as instituições retiraram de circulação essa quantidade de armamento, vai trazer muito mais tranquilidade à população da nossa região.